Ganta, galera, morrendo, morrendo, morrendo. Aquela dor que dói engolir, entendeu? Aí tá ruim, eu não sei o que foi, não sei mesmo. Faz parte, esse tempo de loucura, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Vou até gravar essa aula também. Oi, Marcos, bom dia, cara, tudo bom, Marcos? Manu, Maria Gundim, Raimunda, Raquel, bom dia, turma, bom dia, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com muita paz, muito amor e tal. Eu vou gravar essa aula de hoje, porque no AB, a gente começou a falar muito sobre... Desculpa, turma, porque como eu disse pra vocês, eu tô morrendo na garganta, que quando eu engulo, dói, é aquela dorzinha ruim. Sim, aí no AB, a gente começou a conversar muito sobre processos, sobre cumprimento de mandato judicial, sobre não sei o que, e acabou que a gente não falou tanto, tanto da filosofia em si. Aí eu vou gravar essa aula, porque é a aula onde eu quero explicar pra vocês, fechar, né? A gente vai fechar a filosofia moderna, e vai começar a contemporânea, mas hoje eu não sei se eu aguento dar muito tempo de aula, turma, porque como eu disse, a minha garganta aqui tá matando, matando, matando. Enfim, a gente vai fazer o que dá pra fazer aí, importante é vocês não ficarem sem aula. Conseguiram assistir, turma? Oi, Marcos, pois é, cara, tirando essa dor da garganta aqui, que tá me incomodando, e o pior é que eu tô vendo que eu tenho que tomar anti-inflamatório, e eu sou o tipo de pessoa que eu não tomo remédio, remédio artificial, não tem que me faça. Tomo todo dia um, né, que é pra asma, aí esse aí eu tomo, nem tomar, é uma capsulazinha que tem um aparelhinho, né, um instrumentinho, aí eu furo e chupo, aí vai um pozinho pro meu pulmão, aí esse eu faço todo dia à noite. Mas tirando esse, eu não uso remédio. Aí agora mesmo eu tava fazendo chá ali de limão, gengibre, mel de caju, fazendo própolis, um monte de coisa pra ver se eu fico bom nessa garganta agora, porque ninguém merece. Mas eu acho que, como hoje eu tenho muitas aulas pra dar, então eu vou ficar falando o tempo todo, eu acho que eu vou acabar tendo que tomar esse anti-inflamatório, e eu não gosto de uma remédio. Valeu, Marcos, obrigado. Sim, oi, Ramon, muito obrigado. A aula do Matheus, maravilhosa, o Matheus se garante, todos os monitores, né, todos os monitores foram muito bons. A Manuzinha, ela tá aqui, né, só que a Manuzinha não pôde participar, mas a Manuzinha também dá tona. Oi, Maísa, bom dia, seja bem-vinda. Oi, Giovana, também. Obrigado, obrigado. Eu tô bem, assim, em termos de outros sintomas, não tô com Covid, não, pelo amor de Deus. Pelo menos que não, né, tô sentindo gosto, acabei de coisar, não tô com febre, tô bem disposto, tô só achando ruim é isso, essa história de engolir e doer. Sei lá o quê. É porque acho que final de semestre, né, turma, final de semestre, hoje mesmo eu acordei pensando, rapaz, eu acho que não tem mais quem suporte essas aulas. Eu não tô suportando mais, acho que vocês também não estão suportando mais. Mas vai levando, né, porque a gente é guerreiro. Então a gente vai levando. Só falta a próxima semana, terça e quinta, aí depois na outra vocês fazem prova, aí dia quinze eu volto, corrijo a prova com vocês, e acabou, e acabou. Então, assim, a gente é guerreiro, tá mais perto do que longe, a gente termina tudo direitinho. Oi, Carol, bom dia. Show, show, bacana. Turma, e assim, na terça passada, né, foi exatamente pra vocês assistirem as quatro aulas. As quatro aulas são muito importantes pra vocês assistirem, porque vai compor a nota da V3, o trabalho que vocês vão fazer, e não só isso. Além de compor a nota da V3, o trabalho, você só vai conseguir fazer o trabalho, muito provavelmente, se você assistir todas as aulas, né, essas quatro aulas. E aí o trabalho, ele tem cinco pontos, ele vale até cinco pontos. de maneira que, se você fizer o trabalho de semestre, você tá pra passar de semestre, né? Por quê? Porque por mais que você tire 10 na V1 e 10 na V2, você só vai passar de semestre se a sua nota na V3 for no mínimo quatro. Então, não adianta tirar 3.9 pra baixo na V3, que aí você tá reprovado. Mas em você fazendo o trabalho, aí você já tem cinco pontos. Aí vai ter um ponto extra que é do GED. 75% da participação no GED, o Manuzinho vai me mandar quais são as pessoas que foram pro GED, né, que tiveram 75% de presença, aí essas vai ter um ponto a mais. E a nossa prova vai valer cinco pontos. Você vai chegar a 11, né, toda prova deu um ponto extra pra vocês. Então, façam logo esse trabalho, que aí você já diz, ah, menos uma, pelo menos filosofia eu não reprovo, porque não tenho zero intenção, de reprovar quem quer que seja, né, mas às vezes o aluno ele pede, né, não vem pra aula, não faz atividade, não faz nada, aí quer, enfim, quer passar, e aí isso aí não vai dar certo não, mas enfim, é isso. Pronto, então o trabalho, aí a atividade, turma, são três etapas, tá, a primeira etapa você vai fazer um texto falando das principais ideias dos três contratualistas, né, do Rousseau, do Locke e do Hobbes, então você vai fazer um texto no mínimo 30 linhas explicando as ideias dele, aí na segunda etapa você vai fazer uma tabela, nessa tabela você vai colocar cinco colunas pra poder falar de quatro autores, né, de quatro contratualistas, são os três e você. Nessa tabela não precisa escrever muito, nessa tabela é só colocar palavras-chave e hoje, turma, a nossa aula, né, que eu vou fechar a filosofia moderna, eu vou ajudá-los a fazer essa tabela, então, se você ainda está fazendo trabalho, não está, abra aí uma página do Word, ou pegue seu caderno, como você tiver, né, pra você já ir construindo essa tabela comigo. aí, quando eu for explicando essa tabela, já estou explicando automaticamente a primeira etapa da atividade, né, que é pra você explicar o pensamento de cada um. Então, na primeira etapa você vai descrever o pensamento de cada um, vai explicar o pensamento de cada um, e na segunda etapa você vai fazer uma tabela onde você vai colocar só palavras-chave que resumem o pensamento daquele autor, né, daquele contratualista. Só que nessa segunda etapa, quando você for fazer essa tabela, além dos três contratualistas, você vai colocar mais um, que é exatamente você. Você vai colocar as suas ideias. Você pode concordar com qualquer dos contratualistas, você pode concordar com qualquer um deles, você pode mesclar as ideias deles, você vai pensar como é o homem, por exemplo, no estado de natureza, pra você. Você vai pensar como é que deveria ser a forma de estado ideal, como é que deveria ser a relação do estado com a propriedade privada e vai colocar. Então, essa parte é a parte que não vai ter certo nem errado. Vai ter a sua opinião. Então, nessa segunda etapa, você vai colocar, né, o que é que você acha dentro dessas coisas, né, que é o homem no estado de natureza, a forma de estado ideal, que é o que a gente vai conversar muito hoje, e também, por fim, a relação do estado com a propriedade privada. e aí, na terceira etapa, você vai explicar o seu pensamento, tá? Então, na terceira etapa, não precisa explicar o pensamento dos outros três contratualistas de novo. Na terceira etapa, você vai explicar o seu pensamento. Por que você acha que uma monarquia é melhor do que um sistema de democracia representativa ou de democracia direta? Você vai explicar, é um texto onde você vai explicar a sua opinião que você deu na segunda etapa. Alguma dúvida, turma, sobre o trabalho, sobre a atividade, ou tá tudo bem? Me ajudei, pelo menos alguém diga se tá bem. Nenhuma dúvida. Show. Então, turma, já que não tem dúvidas sobre o trabalho, a Maísa também tá tranquila, Giovana, obrigado, Maísa, obrigado. Então, pronto. Então, esse é o trabalho que vocês vão ter que fazer, vale até cinco pontos, aprova até cinco, e se você for pro GEDS, 75% de presença, um ponto extra. E aí você tem até 11 pontos e a gente encerra o nosso semestre. A prova vai cair bastante nos contratualistas, tá? Por isso que é bom vocês prestar atenção. E aí, quando eu acabar aqui a filosofia moderna, a gente vai falar um pouco da filosofia contemporânea, né? Vocês entenderam, e eu mostrei muito isso pra vocês, em relação à razão, né? Eu não consigo falar de filosofia sem falar de razão. Lá no começo que a gente começou a estudar, sete séculos antes de Cristo, naquela época, a razão, ela não tinha tanta importância, não é à toa que eram os mitos que dominavam as explicações do mundo, tudo. Até que Tales de Mileto, e os demais filósofos pré-socráticos, eles começaram a racionalizar. Aí eles foram racionalizando até que a antiguidade chegou no ápice da razão que foi com Aristóteles. E a razão, ela começou a perder importância, principalmente com o nascimento de Jesus Cristo, onde a razão ficou subordinada à fé. E aí ficou muito com fé, aí veio a filosofia cristã, querendo racionalizar mais, mas sempre subordinando a razão à fé, ou seja, a fé sendo superior à razão. E aí a gente chega onde a gente está agora, na filosofia moderna, em especial com o iluminismo, aí é onde a razão atinge o seu ápice. a razão atinge o ápice tanto na idade moderna, foi uma crença tão grande na ciência que a filosofia quase desapareceu. A filosofia que a gente diz que hoje ela é a ciência das ciências, ela é a que rege todas as ciências, ela é a que traz questões para nossas vidas, ela é mesmo que traz questões para as ciências. a filosofia ela quase desapareceu de tão grande que foi no século XIX, na verdade no século XIX até um pouco antes, no século XVIII para o XIX, que aí a gente foi dado muito, muito, muita crença na ciência. De maneira que era como se a ciência fosse a salvadora do mundo e conseguisse resolver todos os problemas da humanidade. Não é à toa que na idade moderna surgiram os principais cientistas, os principais inventos, as principais obras artísticas, científicas, literárias, surgiram aqui na idade moderna, né? Então foi uma época onde a razão ela foi ao extremo e a filosofia quase desaparece porque ela foi englobada, comida pela ciência, a ciência seria a salvadora da pátria. E o homem nessa época da idade moderna ele produziu muito, muito, muito mesmo. Então esses inventos quase todos que a gente tem foram inventos da idade moderna. E obras científicas, artistas, culturais, literárias, construções, tudo que a gente hoje faz referência, muito foi construído na idade moderna, né? E aí é uma época que quase tem um desaparecimento da filosofia. Só que o que é que a ciência chegou, fez a gente chegar, né? Fez a humanidade chegar. Sem sobra de dúvida, a ciência chegou, a gente conseguiu chegar à lua, a gente conseguiu mandar satélites para o espaço, a gente conseguiu erradicar doenças, a gente conseguiu diminuir a fome, mas a custa de quê, né? A gente, a custa de um desmatamento ambiental sem igual, de uma poluição sem igual, de uma destruição do nosso planeta sem igual, a custa de duas grandes guerras que a gente teve, Primeira e Segunda Guerra Mundial. E o homem, nessa história da ciência achando que pode resolver tudo, construiu bombas, construiu armas e destruição em massa. Então, a razão humana que estava no ápice foi utilizada para, tudo bem, resolver boa parte do mundo, do problema do mundo, ai, tomou desculpa, mas também ela foi utilizada não só para resolver boa parte do problema do mundo, mas também foi utilizada para o mal, foi utilizada para destruir Hiroshima, Nagasaki, Varsóvia, onde eu morei, na Polônia. Então, o homem utilizou a sabedoria dele não só para o bem, mas também muita coisa para o mal. Ou seja, a razão nos levou para um caminho legal, por um lado sim, mas também por outro levou a humanidade a quase destruição, se é que não vai levar a humanidade a quase destruição. Então, a gente entra, depois das grandes guerras, na segunda metade do século XIX, a gente entra na filosofia contemporânea, onde ela começa a questionar muito essa importância exacerbada da razão. Então, a razão que estava no ápice, tanto com Aristóteles como com o iluminismo, a razão agora começa a descer, e a razão começa a ser criticada, começa a ser estudada. Daí surge a escola de Frankfurt, e essa escola de Frankfurt, ela vai falar da razão crítica e a razão instrumental, que é o que a gente vai estudar na próxima aula. então hoje a gente vive nessa história da filosofia contemporânea, está numa época de pós-modernidade, onde a ciência e a razão, elas têm importância e são valorizadas, mas não tanto quanto antes. Tanto é que hoje tem gente dizendo que a Terra é plana, tanto é que hoje tem gente negando as vacinas, e tanto é que tem gente hoje dizendo que vai tomar remédio, mesmo sem comprovação científica. Só para vocês notarem, a crise da razão que a gente está passando, e isso faz parte da filosofia contemporânea, essa crise da razão, que é o que a gente vai estudar muito sobre na próxima aula, só que aí eu trago para vocês uma filósofa que é a Hannah Arendt, que é muito massa falar sobre ela, ela vai conversar sobre a banalidade do mal, em especial relacionada à Segunda Guerra Mundial. Beleza. Então, antes da gente fechar a Idade Moderna, que foi o Iluminismo, o Renascimento, a Filosofia Moderna, onde se deu muita ênfase à ciência, a arte, a cultura, onde a filosofia quase desaparece, porque a ciência já estava fazendo tudo. Aí, dentro desse contexto da filosofia moderna, a gente está estudando os contratualistas. A gente está estudando, são vários os contratualistas, mas a gente está estudando, em especial, três contratualistas, que é exatamente Locke, Rousseau e Thomas Hobbes. São os que a gente está estudando e que você vai precisar para fazer a atividade de vocês. Tudo bem? Turma, deixa eu aceitar aqui um aluno. Toda dessa do campeonato está acabando, se mexe o povo ainda entrando com autorização, mas faz parte, Deus está vendo. Seja bem-vindo. Turma, o que é que acontece, né? Então, se peguem aí o Word de vocês para fazer a tabela ou peguem o caderno, porque agora a gente vai resumir, eu vou sintetizar com vocês tudo que é para você colocar na tabela. E aí, com isso, eu já te ajudo a fazer a etapa 1. Eu vou fazer com vocês aqui a etapa 2, parte da etapa 2, porque na etapa 2 são cinco colunas, três colunas, você vai colocar os contratualistas e uma coluna, você vai colocar o seu nome. E aí, essa parte aqui você vai fazer sozinho, mas eu vou te ajudar a fazer a segunda etapa, então, da atividade. A gente ajudando a fazer a segunda etapa da atividade, certamente você já consegue fazer a primeira etapa da atividade e aí a terceira etapa, que é mais a sua opinião, aí você consegue fazer sozinho também. E aí, então, na aula de hoje é exatamente ela para te ajudar. O Bruno está dizendo assim, Oi, prof, é a razão da existência do Estado ou tipo de Estado? Na verdade, são as duas coisas, tá, Bruno? Que a gente, você vai fazer, ó, coloque cinco colunas, tá bom? Aí na sua tabela são cinco colunas, aí na segunda, terceira e quarta, você vai colocar Hobbes, Rousseau, Hobbes, Locke e Rousseau. Hobbes, Locke e Rousseau. E aí a quarta coluna, a última, você bota o seu nome. Aí agora você vai fazer linhas, né? Aí uma das linhas, o Bruno, é o homem no Estado de Natureza, a próxima linha é o tipo de Estado, aí tem a razão da existência do Estado, né? Mas eu acho que eu não pedi isso na tabela para vocês, só dar uma olhada se eu pedi isso na tabela, deixa eu só ver aqui, ó. Por isso que eu perguntei, eu fiquei em dúvida, que eu até já tinha começado a fazer a tabela, aí pedi, show. Então você vai colocar três linhas, né? Pelo que eu estou pedindo aqui, aí é o homem no Estado de Natureza, como é o homem no Estado de Natureza, aí dois, a razão da existência do Estado, e três, a relação do Estado com a propriedade privada, aí era para eu ter pedido um quarto também aqui, que é exatamente qual é o Estado ideal. Então, qual é o Estado ideal, mas também se eu não pedir aqui não precisa fazer não, mas se você quiser fazer eu vou falar sobre essas quatro questões, tá? Que é o que eu pedi na etapa um. Eu vou fazer para ficar bem completinho, porque eu achei que estava faltando mesmo, mas não, eu vou fazer logo para deixar bem completinho. Legal, Bruno. E assim, cara, serve de fonte de estudo para você, é uma matéria que certamente os professores vão voltar a falar, vocês devem ter visto que você viu isso em eficiência política, está vindo comigo, filosofia do direito, você volta a conversar sobre isso, constitucional, você volta a conversar sobre isso. Então, é bom você ter um esquema seu, né, para você sempre lembrar, porque quando começaram as férias aí, ei, Rousseau, pensa o quê? Esse homem é bom, é ruim, aí você não vai saber, né? Mas enfim, se quiser colocar, pode colocar, se não quiser, não tem problema não, já que eu não coloquei aqui. Então, turma, não é, não precisa nessa tabela você escrever muito, coloque só palavras-chave, porque você já vai ter escrito na etapa um, na primeira etapa você já vai ter escrito. Agora, nessa segunda etapa, você só vai colocar palavras-chave, por exemplo, o homem não está de natureza, aí você bota assim, para Hobbes, mal, para Locke, nem bom nem mal, para Rousseau, bom, então, você bota só palavras-chave nessa tabela, não precisa escrever, não, tudo bem? Então, você fez uma tabela, né, com cinco colunas, na segunda, terceira e quarta, você vai botar Hobbes, Locke, o Rousseau, e na última coluna, você vai colocar o seu nome, aí vai colocar linhas, aí nessas linhas, você vai colocar, o primeiro, primeira linha é o homem no estágio de natureza, né, que é o que eu pedi aqui na etapa dois, o homem no estágio de natureza, é, o homem no estágio de natureza, show. Turma, para Hobbes, quem é o homem no estágio de natureza? Sempre lembrem de Hobbes, ele não foi o autor dessa frase, mas a gente remete sempre a ele, que o homem é o lobo do próprio homem, o homem é o lobo do próprio homem, o que é que ele quer dizer? Que no estágio de natureza, professor, e o que é o estágio de natureza? O estágio de natureza, pessoal, é o estado que a gente vive, que não tem a figura do estado mesmo, do estado com E maiúsculo, não tem poder executivo, não tem poder legislativo, não tem poder judiciário, não tem segurança pública, é a lei do mais forte, cada um por si. Tem até um filme, que é uma noite de crime, né, e esse filme, ele retrata muito o homem no estágio de natureza, na visão de Thomas Hobbes. Por quê? Porque nesse filme, a população dos Estados Unidos está muito grande, aí eles querem diminuir, e resolveram liberar a galera para durante 24 horas cometer crime. E aí a galera comete as coisas mais absurdas do mundo, né? Então, isso retrata muito o estado de natureza, que é o estado onde as pessoas fazem o que elas querem, elas roubam, elas matam, elas fazem o que quiserem, estupram, e existe a impunidade, ou seja, não tem quem impunar aquela pessoa. Aí, para Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem, o que que significa? Que o homem é mau. Ou seja, sem a existência do estado, o homem tenderia a autodestruição, a autoaniquilação, ele mataria todas as pessoas, exatamente porque nós, para Hobbes, nós somos mal por natureza. Já John Locke, ele vai falar que o homem, ele não é nem bom, nem mal, mas ele pode cometer coisas ruins. Então, Locke, a gente teve aula sobre ele, ele foi inglês, foi ele que deu, o pensamento dele, embasou muito a revolução inglesa. Hoje, a Inglaterra, ela tem uma monarquia parlamentarista muito inspirada nos ideais de Locke. Então, para Locke, o homem no estado de natureza, se a gente não tivesse quem nos controlasse, se a gente não tivesse polícia, legislativa, mas aqui o judiciário, o homem não seria nem bom, nem mal, mas o homem tende a cometer coisas ruins. E já para Rousseau, ele é o mais bonzinho de todos, Rousseau vai dizer que o homem é bom por natureza. Tem uma frase que diz assim, o homem é bom, mas a sociedade, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. É muito o pensamento de Rousseau, que é diametralmente oposto do de Thomas Hobbes, né? Então, Hobbes vai dizer que o homem é mal, o Rousseau vai dizer que o homem é bom. Então, para Rousseau, ele disse assim, quando eu pensei em Rousseau, eu pensei logo no romantismo. Ele diz assim, que se a gente estivesse num estado de natureza, isso é o Rousseau, né? Se a gente estivesse num estado de natureza, a tendência do homem é, nesse estado de natureza, é casar, é viver em paz, tranquilo, é ter filhos, é ser autossuficiente, trabalhar lá na roça, essas coisas bem românticas mesmo. Só que ele diz, o Rousseau, que quando o homem, ele entra na sociedade, a estrutura da sociedade corrompe aquele homem. Mas o homem, ele nasceu bom, foi a sociedade que o corrompeu. Isso é muito vençamento de Rousseau. E com isso, você consegue explicar a razão do surgimento do Estado, né? Que, para Hobbes, tem que haver o Estado, porque senão a gente se autodestrói. Então, por que existe o contrato social, né? Que é o contrato dos súditos, nós, né? Com o Estado. Por que eu tenho que pagar imposto? Por que eu tenho que me subordinar ao judiciário? Por que eu não posso fazer justiça com minhas próprias mãos? Exatamente por conta desse contrato social. Que, para Rousseau, aliás, desculpa, para Hobbes, que é o que eu estou falando agora, a razão da existência do Estado e da necessidade do contrato social é exatamente a alta aniquilação do homem. Que o homem é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele se mataria. Fácil. Então, isso é a razão da existência do Estado. para Locke, turma, que ele diz que o homem não é bom nem mal, mas pode cometer coisas ruins. Para Locke, ele foi um burguês, né? Então, como bom burguês, ele defendeu muito a propriedade privada, foi iluminista. E o Locke, ele vai dizer que o homem, ele precisa do Estado para que o Estado possa garantir os direitos naturais nos cidadãos. Então, o Locke, ele traz muito esse conselho de direito natural. Professor, e o que é o direito natural? O direito natural, turma, é o direito que a natureza nos deu. É um direito que eu, que você, que todo mundo tem, independentemente da existência de Estado. Independentemente de quem quer que seja, a gente tem esses direitos. E para Locke, o direito natural é a propriedade, sem sombra de dúvida, a liberdade, a vida. E ele traz também a felicidade para Locke. Mas para ele, e é mais conhecido, esse direito natural são três. A liberdade, a propriedade e a nossa vida. Você pode incluir com felicidade também. E como um bom burguês, como um bom iluminista, e eu já falei para vocês que o Estado que a gente vive hoje, que é um governo constitucional, que é um governo que busca a igualdade entre as pessoas, que é um Estado liberal, veio muito do iluminismo, né? E o Hobbes, que Hobbes? E o Locke, como um bom iluminista, o Locke, como um bom burguês, ele defendeu muito o Estado mínimo. Então, a existência do Estado para Locke deveria ser um Estado mínimo, onde o Estado, ele atuaria tão somente para preservar esse nosso direito natural, esse nosso direito inalienável, que é nosso, que ninguém tira, que é a vida, da liberdade, a propriedade, a felicidade. Então, o Locke, ele disse, qual é a razão da existência do Estado? Para Locke, a razão da existência do Estado, já que o homem não é bom nem ruim, a razão da existência do Estado é exatamente ele conseguir, para Locke, é exatamente o Estado preservar os nossos direitos naturais, que são esses quatro ou três, dependendo da literatura que você leia. E já para Rousseau, turma, que é o que diz que o homem acha que o nome nasce bom e a sociedade o corrompe, é necessário existir o Estado social exatamente para que, mesma coisa para Rousseau, para que se possa ter uma disciplina entre os seres humanos, tendo em vista que o homem, ele geralmente, ele vai acabar se matando, né? Então, para Hobbes, que para Hobbes, não, eu estou confundindo tudinho, acho que é porque eu estou vendo tanta garganta e eu fico engolindo aí, desculpa, para Rousseau, que é o que diz o homem nasce bom, a razão do Estado é exatamente para regulamentar mesmo a vida em sociedade. Ou seja, esses três filósofos, eles vão pensando sobre por que tem que existir a figura do Estado, daí a razão do contratualismo. Então, essa foi a nossa segunda linha, né? Bora para a terceira linha. A terceira linha é você entender como é que seria a forma de Estado ideal para cada um desses contratualistas, né? E para Hobbes, a forma de Estado ideal é a monarquia. O Hobbes, ele acha que o homem é ruim, o Hobbes acha que a gente se mataria se não tivesse o Estado. Mas como a gente é ruim, tem que ter Estado que só tenha uma pessoa ruim no poder. E essa pessoa ruim no poder, ela vai conseguir trazer segurança, paz. se você pensar em países árabes, como por exemplo Catar, Árabia Saudita, tem um emirre, tem um sheik. Esse emirre é o manda tudo. Ele que manda, ele é como se fosse o Leviatã, né? Não é, mas é assim, não é o Leviatã, porque o Leviatã é uma figura mais extremada, mas é como se fosse. Então, para Hobbes, tem que depender tudo, o Estado tem que depender da vontade de uma só pessoa. Então, se uma pessoa tem a coroa que representa a monarquia, tem a espada que representa a força, tem o cetro que representa o poder religioso dele. Então, o Hobbes, ele quando vai descrever a forma de Estado ideal, ele traz um demônio marinho, que é o Leviatã. Se você assiste a aula da Bianquinha, ela explica essa figura. O corpo do Leviatã é composto de pessoas, né? Então, o corpo do Estado são as pessoas, mas a cabeça é de um homem só. E aí, tem o cetro, né? Que mostra o poder religioso, tem a coroa que mostra o poder político, o poder de fazer leis, o poder de julgar, e tem a espada que mostra o poder da força mesmo. Então, a forma ideal pra Thomas Hobbes é exatamente a monarquia, né? Uma monarquia mais absolutista. Isso pra Hobbes. Já pra Locke, turma, a forma de Estado ideal é a que hoje tem na Inglaterra e tem no Brasil. pra Locke, ele acha que a gente deveria ter um sistema representativo. Então, o Locke, ele é muito a favor de eleger pessoas para nos representar. Então, o Locke, ele vai dizer as formas de Estado ideal seriam uma monarquia parlamentarista, como é hoje na Inglaterra, então a Inglaterra é muito, porque o sistema, a forma de Estado da Inglaterra é do jeito que é por conta de Locke, não só, né? Por causa dele, mas muito por conta dele também. E aí ele vai falar que a melhor forma de Estado da gente é ter gente para nos representar, que pode ser uma monarquia parlamentarista ou também pode ser uma democracia indireta, né? Que é a nossa, que a gente vota em pessoas que vão nos representar. Isso é Locke. E já pra Rousseau, a melhor forma de Estado seria a da Grécia Antiga, de Atenas, onde o homem ele poderia intervir na vida política diretamente. Seria a democracia direta. Então, o Rousseau ele acredita tanto no homem que ele acha que o homem ele pode diretamente participar da vida política. Cada um. Tá dando pra pegar, pessoal? Não tô nem vendo aqui o chat. Pronto, já foi. Hobbes e Rousseau são bem extremistas. Isso, Maísa, show. Pronto. São bem extremistas mesmo. Como vocês estão passando, né? Então, pra Thomas Hobbes é a monarquia. Pra Locke é a monarquia parlamentarista ou uma democracia indireta. É um sistema representativo que ele quer. E, por fim, pra Rousseau seria a democracia ateniense, né? Pra ele é o auge da forma de Estado ideal, é a democracia ateniense, onde a galera vai lá e intervém diretamente. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Acho que tá tranquilo, né? Até aí? Perfeito. Deixa eu voltar aqui pro atividade só pra saber qual é a próxima linha. A próxima linha que eu peço é a relação do Estado com a propriedade privada. É a quarta e última linha. essa última, pessoal, linha vai falar o seguinte. Qual é a relação do Estado com a propriedade privada em relação a Thomas Hobbes? Pra Thomas Hobbes não existe propriedade privada. Ele acha que a propriedade privada é uma das grandes razões das guerras entre os homens. Então, os homens eles guerreiam muito, eles brigam muito um com o outro muito, muito, muito por conta dessas, do patrimônio, da propriedade privada. Então, pra Thomas Hobbes tudo é do Estado. O homem não teria propriedade privada. Pra Hobbes. Já pra Locke, o homem, ele tem direito natural, inalienável, direito perfeito à propriedade privada. Então, o Estado, pra Locke, ele existe para, entre outros direitos, garantir a propriedade privada. Lembre que Locke é burguês, é iluminista e ele defende muito a propriedade privada. Então, pra Locke, qual é a relação do Estado com a propriedade privada? O Estado tem que respeitar e fazer respeitar a propriedade privada das pessoas. E pra Rousseau, são propriedade privada, ele nem comentamos, ele comenta nossas coisas todas, mas ele respeita também a propriedade privada do homem. Ele respeita, não é uma questão muito importante pra ele, mas ele também respeita, ele diz que deve existir a propriedade privada. Deu pra que dê, turma? Sim, professor. Show, a Giovanna tá dizendo que sim. A democracia participativa, tu tá dizendo o do Thomas Hobbes, né? Que Thomas Hobbes? Eu tô todo doido hoje, o de Rousseau. Do Rousseau, professor. De Rousseau, é. O Locke, não. O Locke, pessoal, é democracia indireta, tá? A participativa, a gente chama é a direta, que é a da Grécia antiga, que é a que o Locke, Locke não, que o Rousseau queria. Então, em forma de Estado, né? Pra Hobbes, seria a monarquia, para Locke, seria um sistema representativo, pode ser a monarquia parlamentarista, ou ainda pode ser como é a gente, a democracia indireta, a gente vota em pessoas que vão nos representar, e por fim, pessoal, para Rousseau, seria a democracia participativa, a democracia direta, direta. Conseguiram fazer as quatro linhas, né? Ou três, você pode fazer quatro ou três, não tem problema. Aí, com base no que eu falei, turma, tudo que eu tô falando aqui é pra você escrever um textinho sobre isso que a gente acabou de conversar, colocando aquelas palavras-chave que eu coloquei na etapa um. E na etapa três, você vai justificar as suas ideias, só as suas, que você colocou na tabela, né? A tabela eu pedi pra você colocar cinco linhas. A última era pra colocar a coisa. Deu pra entender, turma? Sim, não? Mais ou menos? Acho que deu, a Giovana disse que já entendeu. a Raimunda. Professor, se for possível, eu repito a segunda linha. A segunda linha é a forma da... É a razão do Estado, né, Raimunda? Essa que tu quer que eu repita? Eu acho que é, né? O Raimunda. Sim, pronto. A segunda linha diz respeito a por que que o Estado existe. Ah, que legal, Maísa. Eu gosto tanto quando o aluno me dá um feedback que gosta de fazer as atividades. Uma coisa que eu fiquei surpreso foi quando eu resolvi parar, né, de fazer as atividades semanais. Foi como o aluno, ele pediu pra continuar atendendo. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz. E, assim, essa atividade também é muito legal porque ela mexe muito com a gente, né? Você tem que parar pra pensar como você acha que é o homem no estágio de natureza. Olha que doido. Quando o senhor passou essa atividade, eu pensei, vi tantas etapas, meu Deus, deve ser uma atividade muito chata de fazer. Aí eu, ah, mas tem que fazer, vamos lá. Aí eu comecei a assistir as aulas e eu adorei quando eu vi que tinha terminado quase tudo no mesmo dia. Legal, né? E outra coisa, cinco pontos. Se tu fez direitinho, você pode considerar aprovada nesse semestre aí. Que legal. Pelo menos na minha disciplina. Show. A Maíra também gostou. Que legal, pessoal. Eu gosto de fazer essas atividades pra, principalmente, pra você raciocinar, né? Como faz a história de você criar o mito. Acho super legal que a gente não trabalha muito essa questão da gente de imaginação, né? A menos que você já nasça vocacionado pra escrever, que não é o caso da maioria da gente. A gente não... Coisa. Pronto. Então vamos lá, Raimundo. Eu vou voltar pra pergunta. Então a segunda linha, ela vai dizer respeito à forma, à razão, né? O porquê o Estado existe. Pra Thomas Hobbes, não esquece que pra Thomas Hobbes o homem é mau. O homem é o lobo do próprio homem. Pra Thomas Hobbes, o Estado deve existir pra evitar a aniquilação humana. Porque pra Hobbes, se não fosse o Estado, o homem se mataria. Já que o homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente é caçador, a gente é caça. Ao mesmo tempo que a gente é predador, a gente é a presa. Então o homem é o lobo do próprio homem. Então o Estado existe, Raimunda, pra Hobbes, pra exatamente evitar que o homem se mate, né? Já que eles... Nós somos predadores e presas ao mesmo tempo, na visão de Hobbes. Pra Locke, o Locke, ele traz os direitos naturais, os direitos inalienáveis. Direito natural é direito de natureza. A natureza nos deu. É um direito que existe independentemente de qualquer vontade. A natureza nos deu quatro direitos pra Locke. Vida, liberdade, propriedade e a felicidade. Então pra Locke, a gente tem esses direitos inalienáveis, esses direitos que devem ser respeitados, garantidos, que foram direitos dados pra gente pela natureza. Então pra Locke, o Estado existe pra ser um Estado mínimo. A razão da gente ter feito o contrato social e criado o Estado foi exatamente pra ser um Estado mínimo onde esse Estado mínimo intervém o mínimo possível. Ele só vai intervir pra garantir esses nossos quatro direitos. Pra evitar, ô Raimunda, que tu venha e me roube. Pra evitar que tu venha e me mate. pra evitar que tu venha e tolhe a minha liberdade. Então, pra Locke, o Estado existe pra fazer respeitar esses direitos inalienáveis, né? Um direito, é um Estado mínimo. E pra Rousseau, que diz como é bom, o Estado existe mesmo pra se organizar, né? Pra, não é nem que a gente faz se matar, é tese sim, porque ele diz o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. pra regulamentar, pra Hobbes, o Estado existe, né? Pra regulamentar essa vida humana, a propriedade humana. Então, acho que tu entendeu. Show de bola. Show. Massa. Turma, vocês estão com alguma dúvida? Sim, não, mais ou menos? Eu acho que não. O que aconteceu no AB, tá? No AB, eu fui conversar, eles perguntaram sobre mandar judicial, aí eu fui conversar, a gente foi conversando sobre outras coisas. E eu confesso, turma, que eu tô morrendo de dor na garganta, eu tô me desconcentrando, porque aí toda vida que eu engulo, eu sinto uma dor muito grande aqui nessa região toda, sabe? Tô sentindo gosto, não tô com febre, tô disposto. Não é Covid, pelo menos eu acho. Eu ainda não peguei, e não pretendo pegar, não. Então, turma, eu vou fazer assim, eu vou liberar também, agora, aí vocês vão terminar de assistir as aulas, né? Tem quatro aulas pra assistir, pedagógicamente não tem problema, aí próxima aula eu vou falar sobre a pessoa que ficou temporânea, e na outra eu falo sobre a Ana Arant, e aí acaba. Pedagógicamente não tem problema, até porque a Unifor diz pra gente dar aula de 40 minutos, uma hora, eu sempre dei mais do que isso de aula, e a gente complementar com a atividade, vocês estão aí, estão com uma mega atividade pra fazer, né? Então, turma, eu passo desculpas, mas hoje mesmo eu vou terminar a aula um pouquinho mais cedo, porque realmente não tô aguentando, e aí a gente se vê terça-feira que vem, tá bom? Fica todo mundo bem assim, mais ou menos? Tá jóia. Tá bom, né? Pronto, obrigado, Giovana. Minha, a Giovana tá tão participativa hoje, Giovana, você devia estar assim em todas as aulas, viu? Porque aí, pelo menos, eu fico sabendo o que vocês estão se sentindo e pensando. Maíra, Raimunda, pronto, obrigado, viu, turma? Vou participar mais, então. Show. Obrigado aí, obrigado pela compreensão, peço desculpas, não sei o que aconteceu, e eu acho que eu vou ter que tomar esse remédio aí, né, que é o anti-inflamatório, que eu não tô querendo, mas acho que eu vou, porque senão não aguento nem andar mais. Obrigado, galera. Eu vou parar a gravação, já essa aula vai pro YouTube, caso vocês queiram ver alguma coisa, algum detalhe, tá bom? Pois fiquem com Deus, tudo de bom, a gente se vê na terça-feira que vem. Obrigado, turma, pelos votos. Obrigado pelos votos de melhoras. Até terça, turma. Tchau, tchau. Vou parar a gravação. Tchau. 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 Tchau.